A quinta opção é uma das coisas que mais pode fazer com que você tenha ou não o sucesso dentro dos aplicativos. Você tem que ter um bom pacote de internet. A internet praticamente é a ferramenta principal do motorista de aplicativo. Você é comigo, então eu tive que aprender isso na marra, então eu estou passando essa experiência para que você não passe por isso. Eu quero te dar essas seis dicas para que você comece bem, que não tenha problemas, experiências negativas com o aplicativo. O aplicativo só vai chamar viagens para lá. Então isso é uma forma de você conhecer a cidade determinando o que você quer conhecer. Fala galera, Jonathan aqui, motorista por aplicativos UBI99 aqui em Santa Catarina, mais precisamente aqui na cidade de Blumenau. E hoje eu quero conversar com vocês sobre como iniciar os trabalhos como motorista de aplicativo aqui em Santa Catarina. E na verdade você vai começar assim em qualquer lugar do Brasil. Mas como eu faço conteúdos relacionados à cidade de Blumenau e de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, para você que veio para cá e quer começar o aplicativo aqui, eu quero te dar essas seis dicas para que você comece bem, que não tenha problemas, experiências negativas com o aplicativo. Evite no máximo, né? E por que eu quero fazer isso? Eu estou recebendo muitos contatos de pessoas que estão com essa ideia de começar nos aplicativos. e as pessoas estão me pedindo informações, dicas, e eu queria fazer esse vídeo para sanar um pouco a dúvida de vários, de uma vez só. Mas se você quiser entrar em contato comigo, o meu Instagram é esse aí. Fica à vontade, assim que eu puder, que eu tiver um tempo, eu vou responder. Desculpa se eu não responder imediatamente, porque, querendo ou não, nós temos outros afazeres e tal. Mas assim, sempre que eu posso, eu respondo o mais rápido possível. E é uma honra para mim, é um prazer poder dar informações para vocês. Se eu souber, com certeza, eu estarei pronto a atendê-los. Mas e aí, como é que é para começar os aplicativos, né? O que você, os cuidados que você precisa ter para ter uma boa experiência? E eu quero dar essas seis dicas para vocês. Então, primeiramente, a primeira dica que eu quero dar para vocês é o seguinte. Conheça a cidade que você vai rodar. Tá, mas e aí? Tipo assim, eu vou começar, já tenho que saber e conhecer. Não, não é assim. Você vai conhecer, então você vai trabalhar durante o dia. Vai trabalhar durante o dia para você ter a ideia de como que é a cidade. Dentro do aplicativo da Uber, existe uma ferramenta chamada viagem de destino. Qual a minha dica? Você vai fazer o seguinte. Se você mora na zona sul da cidade, você vai colocar que você está querendo ir para a zona norte. Vai usar essa ferramenta, vai colocar que você está indo para a zona norte. O aplicativo, ele só vai selecionar as viagens que estiverem indo no sentido que você quer ir. Por exemplo, se você está no sul, você vai ir para o norte, o aplicativo só vai chamar viagens para lá. Então, isso é uma forma de você conhecer a cidade determinando o que você quer conhecer. Quero conhecer do sul ao norte. Ah, eu quero conhecer do leste ao oeste. Então, você vai fazer essa diferença na direção que você vai escolher. E aí você vai aprender muito mais fácil, muito mais rápido. Porque você vai conseguir saber exatamente para onde você vai, em vez de você ficar rodando na cidade, como aconteceu comigo. Então, eu tive que aprender isso na marra. Então, eu estou passando essa experiência para que você não passe por isso. Porque realmente confunde bastante e você acaba tendo problemas. Outra coisa muito importante que você tem que levar em conta. Você tem que ter um bom pacote de internet. A internet praticamente é a ferramenta principal do motorista de aplicativos. Se você não tem uma internet que te atenda, que dê um suporte bom para você, você já está começando errado. Então, aqui em Blumenau, eu uso a internet da Claro. É um pacote, se eu não me engano, de 6 gigas. Eu pago 20 reais por mês. Calma. Eu pago 20 reais por mês. Mas, esse pacote eu consigo usar apenas em uma semana. Mas, aí eu uso a internet para tudo. E você vai, com o tempo, você vai descobrindo qual é o melhor pacote de internet para você. No meu caso, está perfeito esse da Claro. 6 gigas, eu pago 20 reais por semana. Mas, se eu não usar, eu posso usar durante um mês. A Claro foi a melhor operadora que eu usei aqui, por enquanto. Mas, Blumenau é uma cidade bem complicada. Na zona sul, pega bem Claro. Mas, não pega em todos os lugares. Na zona norte, pega bem a vivo. Mas, não pega em todos os lugares. Então, a intermediária ali foi a Claro. Por isso que eu uso a Claro. Então, um bom pacote de internet é muito bom para você. E essa é a segunda dica. Então, contrate um bom pacote de internet. A terceira e uma das coisas mais importantes para que você comece a trabalhar como motorista de aplicativo é você contratar um seguro ou uma proteção veicular. Você passa muito tempo no trânsito e você vai ter muita chance de que aconteça alguma coisa ruim. Então, claro que a gente vai evitar o máximo possível. Mas, a melhor forma para evitar é você contratando um pacote de proteção veicular ou um seguro. Principalmente contra acidentes de terceiros. Tipo, você ser o causador do acidente. Tá entendendo? Porque, às vezes, você pode dar um prejuízo muito grande para outra pessoa. E tirar isso do valor. Esse valor do bolso é bem complicado. Então, é muito importante que você tenha proteção veicular. Eu já precisei, tá bom? Então, vai por mim. Você vai precisar. Quarta coisa. No começo, a gente fica muito nervoso, muito apreensivo com as situações que podem acontecer. Então, quanto menos você tiver de coisas para fazer, quanto motorista, melhor para você. Que você aceite apenas viagens em cartão. Você receba somente em cartão. Para você não se preocupar com o troco. Para você não se preocupar com isso, né? Porque, infelizmente, isso ainda é o que gera muita apreensão, muito nervosismo. E você já tem que tratar com o trânsito, com a dinâmica da cidade. Às vezes, o passageiro que está estressado. Então, coloque para receber em cartão pelo menos os três primeiros dias para você pegar o jeito. Depois, você pode escolher a forma que você quiser de receber. Claro, né? A forma republicana brasileira. Dinheiro real. Pix, cartão. Maquininha de cartão. Então, mas a princípio é bom que você coloque para receber apenas em cartão. A quinta opção é uma das coisas que mais pode fazer com que você tenha ou não o sucesso dentro dos aplicativos. Que é construir uma reserva financeira. Qual a importância de ter uma reserva financeira? Então, você vai trabalhar e você vai receber todos os dias, né? Todo dia você vai estar ali com o valor que você vai receber. Então, é muito fácil que você gaste esse dinheiro e acabe não tendo ali uma reserva para fazer, por exemplo, a manutenção do seu carro. Ou então, para pagar uma possível multa. Então, é muito interessante que você tenha uma reserva financeira para que você não se atrapalhe financeiramente. Não tenha que usar o cartão, por exemplo. E isso se tornar uma avalanche, uma bola de neve. E você não conseguir, por exemplo, manter seu carro em perfeito estado de uso. Então, é bom que você tenha uma reserva financeira. Quanto que você vai reservar? Isso aí é algo que tem que ser pessoal. Eu, por exemplo, eu costumo guardar 20 reais por semana. Faz umas duas semanas atrás eu tive que usar essa reserva financeira. E hoje já tenho que reconstruir minha reserva financeira. Mas se eu não estivesse naquela época, se eu não estivesse há duas semanas atrás, eu ia estar muito ferrado. Então, faça a sua reserva financeira e você vai ver que isso aí é muito interessante. É muito importante que você faça. E a sexta e última dica desse vídeo é que você tenha uma meta diária. Infelizmente, muita gente começa num aplicativo e ele não sabe o que ele vai fazer. Ele não sabe quanto que ele ganha. Ele não sabe quanto que ele gasta. Ele não sabe qual é o valor que ele recebe. E no final do mês ele está perdido. Às vezes não tem um real. Então, é bom que você tenha uma meta. Traz-se uma meta para que você sempre tenha ideia do que você fez. Por exemplo, a minha meta diária é 200 reais livre. Beleza. Depois que eu atingi os 200 reais livres, eu paro. Está entendendo? Se eu ver que eu consegui muito antes, eu continuo um pouquinho. Mas, normalmente, a meta diária é 200 reais livre para que eu não me aperte. Para que eu dê conta de pagar todas as contas. E que eu seja muito bem... Que eu tenha um controle das minhas finanças, entendeu? Do meu trabalho. Então, eu tenho que saber quanto que eu ganho. Então, é muito bom que você tenha uma meta diária. Beleza, galera? Gente, no mais, é isso. Existem outras coisas que não dá para a gente falar tudo que a gente passou de experiência. Mas isso aí, com o tempo, a gente vai passando. Questão de segurança. E o que eu queria dizer é que você continue esse canal. Que você fique... Prestigie o meu conteúdo. Que eu vou passar muitas dicas interessantes sobre o motorista de aplicativos. Para você que quer se mudar para Santa Catarina. E não sabe o que você pode fazer para ter uma renda extra. E você, talvez, possa estar pensando em ser motorista de aplicativo. Continua assistindo esse canal. Aciona o sininho de notificações aí. Se inscreve. Aciona o sininho de notificações. E... Continua firme e forte aí. Que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Beleza? Muito obrigado. Valeu!